Olá, estou passando aqui para desejar um Feliz Dia das Mães para todas as mamães, em especial para minha mãe dizer que eu te amo muito e que você é a benção de Deus na minha vida. Feliz Dia das Mães. Mãe é a palavra mais bela que existe, seja em que língua for, pois mãe é sinônimo de amor, dedicação, conforto. Fala. Mamãe, eu te amo. Feliz Dia das Mães para todas as mães, que Deus abençoe todas elas. Mas mãe é muito mais que uma palavra, que um conceito, que um conjunto de pessoas, pois mãe é a própria vida e um dom divino. Quero dizer um Feliz Dia das Mães para todas as mães, em especial a minha, que sempre me apoiou, sempre esteve comigo, sempre pude contar com ela. Tudo que eu sou hoje é graças a ela. Te amo, mãe. Feliz Dia das Mães para todas as mães. Feliz Dia das Mães. Para todas as guerreiras, batalhadoras, lutadoras, para todas que geraram vida e para todas que cuidam dessas vidas. Mamãe, eu te amo muito. Feliz Dia das Mães. Mãe, te amo. Feliz Dia das Mães. Pois mãe não é apenas quem gera, mas principalmente quem ama, cuida e se sacrifica diariamente pela felicidade dos seus filhos. Oi mãe. Oi mãe. Nós estamos aqui para te desejar um Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães, mãe. Te amo muito. Nós te amamos muito. Um beijo. Beijo, mãe. Mãe é aquela pessoa que trabalha sem descanso o tempo todo e que tem a capacidade de curar qualquer dor com o seu grande amor. Oi mãe, eu só queria passar para te desejar um Feliz Dia das Mães e dizer que eu te amo muito. Um beijo. Oi mãe. Feliz Dia das Mães. Muito obrigada por estar sempre com a gente. A gente te ama muito e saiba que você também pode sempre contar com a gente assim como a gente sempre pode contar com você. Beijo. As mães são maravilhosas e a razão de estarmos todos aqui. Elas merecem nosso amor, respeito e homenagem, não apenas hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Feliz Dia das Mães. Queria estar mandando essa mensagem aqui, poder abençoar todos os momentos que estão escutando aí no podcast, aquelas que estão longe, pessoal que está pertinho. Feliz Dia das Mães. Beijo, mãe. Há muitas mulheres virtuosas neste mundo, mas você supera todas elas. Os encantos são enganosos e a beleza não dura para sempre, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Provérbios 31, 29 e 30. Nós do podcast desejamos a todas as mães um Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães.